MÚSICA Baguncei, aqui eu baguncei, viu? Se esperar, eu baguncei. Se esperar, eu baguncei. Aí, esperou. Um de vida, um de vida. Esse é o VHZEIRA. Boa, lindinho. Boa. Tem um CAT zoado, tá lindinho. CAT, 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 CAT. Aí, ó. Joou mais ainda. Aí, eu baguncei. Aí, eu baguncei. Aí, eu baguncei. Beleza, beleza. Vou lá. Quero, quero, quero. Pega aqui atrás, ó. Ele bateu um tapete, matou? Ele fez. Tem um tapete no campo, não. Não, peraça. Dois, dois. Mais um. Peguei tapete. Eu virei, eu virei. Eu virei, eu virei, eu virei. Nossa. Bora com a toque, bora com a toque, bora com a toque, bora com a toque. Tá me smokando. Passa assim, passa assim. Um vermelho, entendeu? Tá, tem um em cima, véi. Tá arrombito, véi. Entendeu? Naí, casa, casa. Dois. Dois entrou A. Tão no bomb e mirando CAT. Casinha. Ó, flechei, flechei. Casa tá cego. Bombe tá cego, na verdade. Ah, tem um do lado duto, um do lado duto ainda. Lá do TR, CT. Um casa. Tá, e um do lado do duto, michelle. Esquerda, esquerda, michelle. O duto da esquerda. Tão mirando ele aqui de fora ainda. Tava aqui em frente a casa dele. Ó. Salve, Vinícius. Salve, Vinícius. Tá em banheiro aqui, ó. Rua. Ai, morri. Tá banheiro. Fundo, 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 fundo. Esse arco tá meado, voa. O arco tá meado. É o criante. Dá pra gente se juntar nós três contra o Gal, véi? Rola. Depende dos... Consegue? Objetivos. Wesley? O que que é, Michel? Dá pra se juntar eu, você e o Veri Vamp Portugal? Dá em qual jogo? No War. Claro que dá. Dá pra gente ficar com ele? É, você... Bora. E ele pega a pilha rapidinho, pelo que eu vi hoje. Ele pega. É, joguei só uma com ele e ele já tava pá. Cria a sua conta, Michel. Tô criando. Cara, eu quero... Sabe que eu tô interessado nesse War com Michel? Porque vai ter caráter, tá ligado, velho? Eu tento convencer a Letty a jogar, mas ela falou, eu prefiro assistir. Eu prefiro assistir War. Mas a gente tá precisando de um War com caráter, velho. Sim, mano. Tá ligado? Não vai ter territóriozinho. Que peixe você pescou, Jotão? Você pescou um peixe desse tamanho? Reginaldo, Reginaldo. Toma. Toma. Toma, bora. Você gostou? Você matou no peito mesmo, velho. Me dá pé. Tem todos os tipos de tamanhos. Todos os tipos de tamanhos. Todos os tamanhos. É A. É B, 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 B. Hã? É B. Nada. Chegou a área espotada aí, velho. É, tem uma galera aqui espotada. O que é isso, velho? O cara morreu do meu lado aqui no meio, velho. Ele matou todo mundo. What the f**k? É o meio. O que é isso, velho? Não entendi. Foi nada que aconteceu. Agora passa. Não vai encaçapar ninguém nessa p*****. Tá vendo? Olha ele. 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 Vai começar o jogo, velho. Nada aqui. Tem bem, mano. Tem bem. Meu CSU tá quebrado, velho. Total. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Inacreditável. Uma liminha. Manda um salve pra Cuiabá TMJ. Salve, Cuiabá! O que vai ser global jogando como ouro? Cara, primeiro você tem que visualizar uns caras que são ouro. Só que você vê que tem potencial. Aí começa a jogar com ele desde o level baixo. Aí eles vão evoluindo. Você, como é ruim, não vai. Mas os caras vão jogar com você, porque você tá lá desde o começo, na parceria. Né? Mas aí você vai subindo um pouco. Quando você vê, você tá no bolo, né? Que menino lindo esse Wesley, sim. Meu Deus! Que menino bonito! Mãe, olha isso! Nossa, olha. Julia, por que você não me amora com esse menino? Gente, tô chocada aqui. Olha, olha Rubens. Vem cá ver. É o menino. Tá vendo? Nossa, eu quero esse menino de gelo. Gente, que lindo! Ele é lindo! Cara, isso acontece todo dia, cara. Tem dois mais aqui. Tem dois mais aqui. Não tem. Não tem. Sim. Com a bomba. Não empurrando. Um mais. Um mais. Um mais. Um mais. Um mais. Um mais. Usa pra cá mesmo e vai assim mesmo. Mas porquê que mudou? É porque eu sou ruim. É pra balançar o time Mas não faz diferença Tipo, aqui Você não vai ser ruim dos dois lados? Qual que é a diferença? É, exato Eu vou ser ruim pra você Não, 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 não Não foi Não, 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 não foi Não, não, desculpa Não, não, desculpa Não, não, é que eu não entendi Mudaram o solo Não, desculpa Desculpa É pra balançar, pô, não Nossa, smoke Ah, não, não é possível Cheater morto Cheater morto Mas não liga, entrou liga Ah, aqui, ó Vamos ver Polô mercado tem sombra Ele é... Edward Ele é... Ele é... Ele direitola ali Quase forte Na frente do... Ai, meu Deus E começa o jogo Mais uma partida aqui Do Ouro ao Global Ah, não Aquecimento Vixe Safe Rolou o subrindo E os caras do seu time já suspeitam que seja você Aí entrou, veja Que, começou mesmo Começou mesmo Começou mesmo Caraca Não, 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 não É bom dar a garantida, né? Aquela, ó, 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 ó Só o pente Só, ué, 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 ué Ué, ó, 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 sobrou lá embaixo E você tá com 110 de vida Eu consigo, eu tenho uma dificuldade de calcular muito grande Ó, a Mari tem 16 anos É quatro vezes mais velha que teu irmão Então o irmão dela não nasceu Quantos anos Mari terá Quando estiver com o dobro Da idade do seu irmão Duas vezes ela é zero Ela também não nasceu, então, daí Opa, peguei aqui Apenas aí, minha, apenas aí Cara, tô sendo muito beitada aqui nessa equipe, velho Eu preciso de não ter frag, velho Nossa, não tem como, velho Aonde veio isso, velho? Só precisava de alguém por cima Morreu? Calma, calma, vamos cá Ok Vem comigo aqui, vai agora Eu vou te dar um pouco Eu não sei Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Ah, eu vou te dar um pouco Você vai plantar um pouco Ah, eu vou te dar um pouco Ah, eu vou te dar um pouco Fácil, nossa main Quero flash Echinda está em sand, o segundo vai o blinde ele Então eles vão corrigir Eles nem sabem o que está no lado Echinda se torna mais Eles se tornam novamente Echinda Você tem que clear isso, cara Você tem que realmente te empurrar de ele E eu volto Voltas e voltas Apostas e apostas Arrumbando as portas Descrevendo uma história Calma, tipo no clutch Eu rush Sonho no tipo Elon Musk Pra quem duvida Fala Fuck Jamais dependa de Luck Eu love Então me deixe acreditar